A comissão analisou o projeto de autoria do Ministério Público que trata da conversão de licença-prêmio e saldo de férias dos servidores. De acordo com o relatório, o PL tem a intenção de promover a valorização dos funcionários e estimular a atuação ainda mais produtiva. Além disso, a despesa será incluída em 2022 através de solicitação dos servidores interessados e que atenderem os requisitos para a concessão. O PL foi aprovado por maioria com voto contrário do deputado Sargento Lima. Aprovado também o projeto sobre o símbolo utilizado para identificação presencial em figura ilustrativa da pessoa idosa. Não deve ser pejorativo nem nivelar todos os maiores de 60 anos como cidadãos frágeis. Recebeu o parecer favorável dos parlamentares com voto contrário do deputado Sargento Lima. O projeto que cria o Fundo Estadual de Combate ao Câncer também foi aprovado e por unanimidade. A finalidade é garantir uma maior qualidade de vida e saúde pública aos portadores da doença. Um dos artigos do PL ressalta que os recursos são rotativos, não se revertendo os saldos do exercício financeiro aos cofres da fazenda. E por fim, os deputados analisaram o projeto que trata da remoção de agente de segurança pública para a unidade de trabalho próxima à sua residência durante o aleitamento materno. A matéria foi aprovada com voto contrário do deputado Sargento Lima. O autor, deputado Volney Weber, falou sobre a importância deste tema social, garantindo o direito à saúde das crianças. Este projeto autoriza, depois dos seis meses, a remoção para perto da sua residência para continuar esse aleitamento por mais um bom período. Isso vai com certeza beneficiar a família, a mãe e também esta criança, uma vez que é recomendado também o aleitamento por um tempo mais longo. Então, esse projeto vem simplesmente de encontro à saúde, ao bem-estar das pessoas e principalmente essas servidoras que estão na segurança pública, que estão lotadas muito longe das suas residências, mas que nessa hora especial da família, ela possa estar mais perto e amamentando a sua criança por um período maior. Então, vamos lá. Obrigado. Obrigado.